Você tem que fazer aí, ó, faz uma dedicatória aí pro Betinho. Deputado Marcos Filho, mandado com seriedade, orgulho do seu estado, especial sua cidade. Vila Velha, tem saúde, tem piano de vida. Ah, que beleza! Isso, maravilha! Falou, Marcos, tá filmado, tá filmado. Minha mãe é paraidana. Tá bom, é, tia. A tinta branca é dos anos. A tinta branca é dos anos. Não, o contato é que tá atrás. A nome também tem um saco. Ele tá aqui, tá aqui, tá aqui fazer tipo congresso com ele, né? É, ele vai tirar a selva. Já vai me adiar. É isso aí. Falou, feito o registro aqui, nessa reunião com o deputado federal Marcos Filho, com o Clube dos Louvadores Capixá, fez a entrega oficialmente aqui da Carta de Guarapari. Documento reivindicatório aqui, de uma série de solicitações com os inovadores reunidos, na Carta de Guarapari assinada, na Comissão Augustinho Rodrigues Filho, de Campo de Goita Casa, Léia Lu, né? Léia Lu lá de Contagem, Minas Gerais, e Magnolia Pedrino Silvestre, da Serra Espírito Santo. Os três membros da comissão, que elaborou a carta, que foi aprovada no dia 3 de julho de 2016, em Guarapari, lá no plenário do Silveira, no último dia do Congresso do Presidente do Coelho de São Paulo. É isso aí, pessoal. Entregue, documento entregue, parcelido lá na Câmara Federal e encaminhado aos ministérios.